É a primeira vez sua da Viena, aqui no Caldeirão, é a primeira vez, Lick, você também, pai? Caralho, três iniciantes, não, iniciantes não, novatos no Caldeirão, né? Só o pauzinho que rima aqui direto, às vezes ainda, tô mostrando aqui. Qual é o beat Carapara? Solta aquele beat cabuloso? Vamos ver se o Cauê tá foda hoje. Tá baixo esse beat, hein? Doeste, eu só escuto sua voz, filho. Vem, Caldeirão, cala, vai! Por! 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 Ei! Calma, calma, calma! Hip-hop, salva-vidas, esse que é o caminho! Não é batalha do inferno, não, porra! Caldeirão, calma, 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 calma! Puta que eu pari! O Caldeirão é o melhor vibe do Brasil! Puta que eu pari! O Caldeirão é o melhor vibe do Brasil! O Caldeirão é o melhor vibe do Brasil! O Caldeirão é o melhor vibe do Brasil! Tá novoa, sarumano tá chovendo, essa é a terra da garoa Tá chovendo, titano voa, vai tomar na testa Por isso que eu enxergo a luz sobre essa festa A sua rima é fraca, ou seja, não destaca E os bingos de chuva é hi-hat pra minha orquestra Só que você é coadivante, por isso eu te mato Você é figurante, chove chuva, chove punch Que você é arrogante, hoje a terra da garoa Vai ser a terra de sangue É a terra de sangue, e de sangue sou tipo diamante Você fala que vai chover sande, por isso você não fecha com a minha gang Não é buzz, nem gripe, por isso que eu tô na cultura Hoje vai chover, é caniglete, mas em cima dessas viaturas Em cima dessa viatura, porque a gente é resistência Você tá entendendo, prezada pela cultura Você tá falando dessas vistas, sabe meu mano, isso é poesia Claro que isso aqui é uma orquestra, eu rima da oitava sinfonia É, pra mim você nunca deu a direção Ele falou que eu sou coadjuvante, mas eu tenho outra opinião Sou um coadjuvante, por isso vou avantear, agora tenho atenção Só que hoje eu vou bater a caquete da sua vaga aqui no caldeirão A gente é MC, tá no mesmo corre também, é o cristaleiro É MC vencendo na vida, ou seja, eu sou duro no roteiro Você falou que tá brindado, quero caveirão, por isso tem a sentência Caveirão é só a roda cultural, porque até na chuva tá tendo resistência E aí caldeirão, palminha ao mínimo e outra fita Tá muito barulho ainda, mano, e poucos gritos pras rimas, tá ligado? Vamos gritar pro bagulho, tá acontecendo parça Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do pauzinho Diferentemente, barulho pra quem gostou das imaginas de Nick Daviello É, pelo caldeirão deu mais Nick Daviello É isso, primeiro round Com bep, pai, com bep O que é que é isso? Só tem uma cultura assim, ó E não importa o que você faça, vocês vão querer julgar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E após o julgamento, você tem que ser você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uou, 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 uou Mata ele, caralho, escutante, caralho Mata ele, caralho, escutante, caralho Realmente tá chovendo, só que é chuva, não é porque Por isso eu te mato, eu tô no microfone Eu sou MC, eu sou sujeito homem Antes de matar MC, primeiro eu matei a fome E por que você tem fome na sua mente? Fala o que quer, mas quem não fala o que sente? Tá chovendo, hamburgue? E mano, você não é homem, quando tá chovendo Porque vários moleque de fome Vários moleque de fome, só que eu corto e vou na bala Vim com a fome com a sede pra ganhar batalha Você tá entendendo, mano, essa é de se prima Essa é a fome, pra eu me matar em rimas Por isso sua rima não é compacta Eu tinha sede de folhinha, mas hoje ela tá intacta Porque sou vagabundo, meu verso é oriundo Minha fome é do galáxio, devora o mundo Devora o mundo na batida, só que só estive o universo Se tem um humo na minha barriga Sala, pede e come, hoje vai perder Só quem passa o fome vai ter fome de vencer Realmente, vai conseguir igualzinho o monge Se tem um fome de vencer, entende por que não voltei hoje Você teve o universo? Sim, mano, eu te bato Só sabe a dor da vida, quem consegue dá um baito Você que não foi por isso que você quer falar Você não deu, então não vai comentar Sabe o porquê? Na batalha você é um bosta, eu sou Atlas Porque eu carrego o mundo nas costas Atlas, mas hoje você tá jurado de morte O mundo nas suas costas não é sinal da sua sorte Você é time do universo? A rima que flutua Eu sou o Steve King, a minha história é pior que a sua Terceiro! 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 Fala aí, Menor, o que você achou desse bagulho? O que você achou? Acho que foda, né? Fala assim, terceiro round, porra Terceiro round, porra! E aí? Oi, Cauê, fala comigo Trepezinho, trepezinho E aí, Caldeirão? Levanta a mão pro alto aí, mano Levanta a mão pro alto aí, mano Levanta a mão pro alto aí, mano É isso, esse mesmo A frente do monte A frente do monte A frente do monte A frente do monte Mata esse cara do treco Mata esse cara do treco E na detenção Mata esse cara do treco Mata esse cara do treco Eu quero ver Eu quero ver Sangue Eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Se matem, caralho Essa porra É o Caldeirão Oh Oh Caralho 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 Popo Popo Rá Muitas vezes na minha vida Eu me perguntei O que configurava o maluqueiro chique Eu não sei se é o salse Não sei se é a roupa Não sei se é o drip Mas Eu sou sem salse Sem drip Por isso Nelo Que eu quebro sua métrica Eu sou hip hop de verdade 100% do underground Eu tô fudendo com a boa Da sua estética Só que com a camisa Eu não aguentaria o round Antes de eu mandar a minha rima No underground Primeiro eu tive que ir Fuder o preground Seja isso com tua César Eu rimo pro vai aí pro amor E você nunca vai enxergar no topo Até você conhecer os partitórios O que você é sangue das flores Com certeza já isso tem César Só que a sorte não tá no boné Tá na sua rima Se você que preza Por isso mesmo Eu tô no preground Eu sei que eu tô na gantó Porque eu tô num lado De ser o pior do mundo E no outro lado Ser o menos essa porra toda Você nunca vai ser o melhor Enquanto você acha que é o melhor Eles tem que falar E não você Porque se eu e seu ego Termina até só Você falou do César Toma o pau Não deu chapéu Que agora serra o cal Jota sem voo E o Davieno Somente de nós Pisou no nacional Eu nem falei de nacional Você que falou aqui do César Por isso que eu tenho minha habilidade Só que esses caras Quando é mesquinho E tá perdendo uma batalha Isso me usa como autoridade Posso perder aqui esse round Por isso mano agora Meu desempenho Sei que é nacional Tenho sempre olhado onde é grado Por isso que eu mostro Tudo que eu tenho Mas você acabou na minha frente Por isso que o Davieno Você já toma surra Você não tem bom O tempo a andar fechou Você não tem métrica Você não tem porra nenhuma Por isso agora você não é em casa O tempo a andar sem marra O Davi já te mata Com medo de porque Dentro da sua casa Pão, pão, pão Lembrando que só vai ser 3 Senão não vai sair daqui Meia noite Aqui no batalha de dupla Já demora mais Na primeira fase Vai ter que ser 3, certo? Ah, é isso Ah, é família Boa ordem de rimas Barulhos pra quem Cuteou as rimas de... É isso Diferente... Peraí Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do sem flow Do falsinha aí, Calderão Diferentemente Barulhos pra quem Cuteou as rimas de Davieno Vamos lá Outro palco só Sem flow Davieno Davieno e Niki Próxima fase Foi mal, parceiro Não olha Habulhos pra quem gostou do